Salve, salve família, sejam bem-vindos aí a mais um belo vídeo aqui de Rainbow Six Siege do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante aí pra galera que joga de controle, mano. Eu tenho certeza absoluta, se vocês colocarem essa configuração aqui, vocês vão me agradecer, porque, mano, é muito roubada. Então, ó, já deixa o likeão, compartilha esse vídeo, e se você chegou aqui pela primeira vez, chegou de paraquedas, meu parceiro, tá passando perrengue, quer mudar sua gameplay, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui, valeu? Aqui nas opções, vocês vão na parte de controle, tá? Aqui nos controles, vocês deixam do jeito que está aqui, tá? 50 aí na vertical, na horizontal 65, Dead Zone você deixa 5, 5, aqui você bota rotação de controle atualizada, e no ADS, mano, vocês colocam 20, eu tenho certeza absoluta que vocês vão me agradecer, mano. Atualmente, qual é a rotação de controle que vocês usam, mano? Deixa aqui embaixo nos comentários, pra gente poder estar montando a melhor sensibilidade pra rotação de controle clássica. Eu já até fiz, o cardizinho tá aqui em cima, tá? Corre lá, dá uma olhadinha pra rotação clássica que eu uso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza, mano? Lembrando, gostou do conteúdo? Deixa o likeão, compartilha, mano, pra ajudar a galera que joga de controle tanto no PS4 quanto no Xbox One, poder evoluir e melhorar mais nas suas gameplays, mano. Eu espero vocês aí no próximo vídeo, mano. Vamos junto, hein? É nóis. Deixa o like, se inscreve. Valeu, galera, forte abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês aí, mano. E fui, meu parceiro! Vamos que vamos! Evolução total! Tchau, tchau!